Vou na fregada, lixa aqui! Tu sabe que essa tua cara louca sai, não sei! Bota pra roubar! E se eu cheguei! Eu sei que é melhor me ouvir E eu vou tanta hora Era tapa, era mesmo, puxando e cabelo Só eu sei se dá O rei da pisada cegou! Chacau, o rei da pisada GD Divulgações Tô olhando na minha cara que você nem esqueceu E se tiver cora, diga pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Tu sabe que essa tua cara louca sai, não sei! Bota pra roubar! E se eu cheguei! Você temendo meu ouvir E eu vou tanta hora Era tapa, era mesmo, puxando e cabelo Só eu sei se dá Você germa no meu ouvir E eu vou tanta hora Era tapa, era mesmo, puxando e cabelo Só eu sei se dá Pisa, 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 pisa E aí Toma, é isso, ó É, 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 é É, 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 é Isso, 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 isso... Chama na pegada do gentil! Música nova, meu parceiro Marcelo Bartos Agora manda uma gerolinha, vou deixar lá mais um menino Eu já o rei da pesada, pesa, pesa E se ligar nesse balanço, e ver se sou maneiro Swing diferente faz você dançar E ver que eu te sonho em primeira, vou decidir vencer Vê que a festa vai até o dia clarear Não se adanhe, não lembre-te a sensação Se joga, se goza, se volta, se joga E hoje não tem hora de volta pra casa Seguir você vai gostar, vai amar Gira a menina na meia do salão Faça que tu sabe, não tenha medo não Deixa-se com o burro da cena do chão Deixa-se com o burro da cena do chão Dança e balança Dança e balança Dança e balança E se ligar nesse balanço, e ver se sou maneiro Swing diferente faz você dançar Vem curtir som de primeira, vou decidir vencer Vê que a festa vai até o dia clarear Não se adanhe, não lembre-te a sensação Se joga, se goza, se veja, vai E hoje não tem hora de volta pra casa Sei que você vai gostar Vai amar Gira a menina no meio do salão Faça que tu sabe, não tenha medo não Deixa-se com o burro da cena do chão Deixa-se com o burro da cena do chão Dança e balança Segura o baixíssimo, vai E dança e balança Pisa o rei da pisada O Chacal, o rei da pisada Pisa, pisa, pisa Tiro, 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 vai E dança, balaç, dança, balaç Dança, balaç, dança, balaç Seu reina o que sabe ter Pisa, pisa, pisa Chacal, o rei da pistaca Pisa e papalá E da pegada do Chacal Pisa, pisa, papalá Esse nome da lei da alfim é sua autoridade Vai ter que respeitar a mão da minha cidade A placa de oitenta respeita a velocidade Olha, você senta, você senta calvada Em nome da lei da alfim é sua autoridade Vai ter que respeitar a mão da minha cidade A placa de oitenta respeita a velocidade Olha, você senta, você senta E novinha, você senta na placa de sessenta Na alvinha, 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 você senta na placa de sessenta Na pegada do Chacal GD Divulgações Esse é o nome da lei no Rio, seu autoridade Mas tem que respeitar a mão da minha cidade Na tua cabia eu tento respeitar a velocidade Onde você senta, você senta com vontade Em nome da lei no Rio, seu autoridade Mas tem que respeitar a mão da minha cidade Na tua cabia eu tento respeitar a velocidade Onde você senta, você senta E na vontade, você senta Na tua cabia eu sento 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 E novinha docenta na placa de sassenta e novinha docenta E novinha docenta na placa de sassenta e novinha docenta E novinha docenta na placa de sassenta e novinha docenta E novinha docenta na placa de sassenta e novinha docenta E novinha docenta na placa de sassenta e novinha docenta E novinha docenta na placa de sassenta e novinha docenta E novinha docenta na placa de sassenta 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 E ela é louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Sentando em cima de mim, курando em cima de mim Algo ao meio Ela bonita de qualquer jeito Algo ao meio Algo ao meio Mas ao meio Algo ao meio E ela é louca de bola, maluca de bola E ela é louca de bola, maluca de bola Agora vai no céu, só não sei o que é a noite Chacal, o rei da peça GD Divulgações E ela é louca de bola, maluca de bola Maluca de bola, maluca de bola E ela é louca de bola, maluca de bola Maluca de bola E sentando em cima de mim E ganho em cima de mim ogando em cima de mim E sentando em cima de mim E ganho em cima de mim E ganho em cima Vanoupeiro E ela é louca de bola, maluca de bola E ela é louca de pura, maluca de pura Louca de pura, louca de pura E ela é louca de pura, maluca de pura Ba-da-da, ba-da-ra Bra, bra, bra Sobi, Wallace, oh E se pah, pará Chama do Vizão Chama do Vizão Eu vou Você pega a taranga E quiser aprender Se ligar é só pegar Eu vou mostrar pra você Você pega a taranga Se quiser aprender Se ligar é só pegar assim E é pegando, derrubando e eu comendo logo É pegando, derrubando e eu comendo logo É do vilão que eu vou E é pegando, derrubando e eu comendo logo E é pegando, derrubando e eu comendo logo É do vilão que eu vou GD Divulgações E eu vou mostrar pra você Vai Salve, salve, menino Eu vou mostrar pra você Você pega a taranga Se quiser aprender Se ligar é igual, vai, vai, vai E é pegando, derrubando e eu comendo logo E é pegando, derrubando e eu comendo logo E é pegando, derrubando e eu comendo logo É do vilão que eu vou Pinsa, pinsa, vai Ao fizer assim, assim A nova onda é dançada pisadinha Rebete, regrada e balança a budinha A mina vai na frente e o menino vão atrás Se pergunta tá bom, tá bom demais A nova onda é dançada pisadinha Rebete, regrada e balança a budinha A mina vai na frente e o menino vão atrás Se pergunta tá bom, tá bom demais É bom demais, é bom demais, é bom demais E a menina vai na frente e o menino vão atrás É bom demais, é bom demais, é bom demais E a menina vai na frente e o menino vão atrás É bom demais, é bom demais, é bom demais E a menina vai na frente e o menino vão atrás GD Divulgações 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 Vai dar que churrei voada Porque meu coração ainda é seu Não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tentar a porrada Deixa eu te superar Não pega lá do chacado e pega aqui de mim Já que é o rei da pisada Já que é o rei da pisada E aqui chegou ao ponto de um ponto final E você tem que sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não venha me pedir pra não ficar mal Não vou conter as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Assim você prefere ficar na amizade Porque eu não tenho o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo E não beijo Na minha frente pelo amor de Deus Vai dar que churrei voada Porque meu coração ainda é meu Não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tentar a porrada O que eu sei agora são a mãe e bebê Não, não basta nada Se eu não tô pronto pra tentar a porrada Se eu não tô pronto pra tentar a porrada O rei da pisada chegou O chacal, o rei da pisada GD Divulgações E aqui chegou ao ponto de um ponto final E você diz não sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não tenho o que pedir pra não ficar mal Não vou conter as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Porque manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo E não beijo Na minha frente pelo amor de Deus Vai dar que churrei voada Porque meu coração ainda é teu Não, não basta nada Se eu não tô pronto pra tentar a porrada E não beijo Vai devagar com a sua revuada Porque meu coração ainda é teu Não, não basta nada Se eu não tô pronto pra tentar a porrada Se eu não tô pronto pra tentar a porrada Porque seu coração ainda é teu E não, não basta nada Se eu não tô pronto pra tentar a porrada E não tô pronto pra tentar a porrada E sem eu me superar Esse é o rei da pisada GD Divulgação O rei da pisada E te paparou Eita, febre do rato 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 E se eu não tô pronto pra tentar a porrada Ita, dada, dada Ovinha da canção Não quero ver se ele governando Ele teja, dada, dada Munda, fada, cuma, fada Ita, dada, ita, dada Seja, kao, hoii!! Chico mioхüeno Chico mio dunhe Chico mio nonin ChiTHLA Chico mio criterio Chico mio Chico mio Chico mio nonin Chico mio dunhe GD Divulgações 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 E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Pois eu sei teu amor E tudo tem seu tempo, nosso setor A minha salvação é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você estava inscrito nas estrelas E é amor pra me liberar Eu te amo tanto E minha vida sem você não faz sentido Fica pra gente aqui comigo Eu te amo tanto GD Divulgações GD Divulgações E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Pode contar comigo o que deve é Se tudo tem seu tempo, nosso setor A minha salvação brinda nosso amor GD Divulgações 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 E se ligar nesse balanço E nesse som maneiro Se o índio diferente que faz você dançar Vem, curte som em primeira Ou decida em terceira E vem que a testa vai até o dia cair Não se alcanhe, não Vem sentir a sensação Se joga, se gosta do meio da paz E hoje não tem hora de volta pra casa Sei que você vai gostar, vai amar Gira, menina, no meio do salão Você que tu sabe, não tenha medo não E você se bombou, vai dar certo ao chão Você se bombou, sucesso no avô Dança e balança, dança e balança Dança e balança, dança e 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 dan GD Divulgações E se liga nesse balanço E vê se sou maneiro Se o ringue diferente faz você dançar E eu curte som de primeira Eu decidi besteira Vem que a festa vai até o dia clarear Não se acanhe não Vem sentir a sensação Se joga sem prazer do meio da água E hoje não tem hora de volta pra casa Sei que você vai gostar Vai amar GD Divulgação 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 Boa! Wow! E tosi, balas, tosi, balas Tans, balas, tosi, balas Tans, tan, 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 tan Xaca Oh, hey, pisa, 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 pisa Oh, 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 oh It's in the car It's in the car